Transformers com outros personagens famosíssimos na história dos Transformers. Atenção para a chamada de Bonecrusher, Hightower, Scavenger, Scrapper e Longhorn. São eles os Decepticons Constructicons, famosíssimos por formar o Devastator. Eles vêm nesta embalagem Classic. Ele foi vendido exclusivamente no Walmart aqui nos Estados Unidos. Essa embalagem foi bem difícil de achar. Na parte de trás ela tinha informações específicas sobre cada um. Para quem pensa que é novidade, olha só isso. Ele é um Repaint da linha Energon. Esse é o Maximus Decepticon. Ele já vinha assim todo colorido. E aqui uma comparação dos dois. Uma decepção para alguns. E esta foi a forma mais medíocre que a Hasbro encontrou de trazer de volta este personagem. Porque afinal ele é composto de uma, duas, três escavadeiras e dois guindastes. Nós não temos uma betoneira, não temos um caminhão basculante. É realmente uma vergonha. E além disso, nós temos dois moldes iguais, dois moldes iguais. Ou seja, são cinco robôs, mas apenas três moldes diferentes. E aliás, por falar em moldes diferentes, vamos à comparação entre Classic e G1. Originalmente, ele era formado por seis veículos de construção. E trazia muitas partes soltas, como as mãos, a cabeça, trazia adesivos também. Os veículos eram bonitinhos, pequenininhos, bem simplesinhos, todos verdinhos. Agora, como robôs, eles eram esquisitos. Bom, quem perdeu parte na festa foi o Mixmaster. Esse não faz mais parte da combinação. Scavenger, ele assumiu a parte central do robô e ficou um pouquinho diferente, você logo vai ver. Scrapper, continua praticamente o mesmo, ele só ficou preto. Assim como o Hightower, que continua sendo um guindaste, também ficou preto. O Longhow, que era um caminhão, virou outro guindaste. E o Bonecrusher... Ah, eu acho que ele evoluiu. Isso mesmo, crianças. Bonecrusher nem sempre foi o caminhão do exército que vocês se acostumaram com o filme de 2007. Antes ele era esse veículo de construção. Mas essa releitura de personagens acontece o tempo inteiro no mundo dos Transformers. Isso é perfeitamente comum. Bonecrusher, no seu modo veículo, tem aproximadamente 14,5 cm de comprimento por 5,5, quase 6 cm de altura. E já que estamos falando nele, vamos transformá-lo. Primeiro a gente tira esse adendo aqui da sua traseira, que serve apenas ao robô. E então a gente aproveita que fez isso e já solta aqui as suas rodas, solta para fora e encontra aqui na parte de cima um encaixe que ela tem para ficar bem firme. Da mesma forma que ela tem na parte inferior. Então a gente pega toda essa parte aqui, que compreende a roda de trás e já vira assim para fora. Mas antes a gente vai dar uma levantadinha aqui, colocar a sua pá por cima do que seria o capô, na frente da sua cabine, e levantar desse jeito a roda da frente. Isso vai permitir que a gente faça o seguinte, a gente desencaixa aqui de trás, passa aqui por baixo com essa dobradiça e leva aqui na frente até se encaixar aqui, assim, toda essa parte de trás. A gente só dá uma rodadinha e isso vai se tornar o quadril com os pés dele. Então essa parte que tem o degrau para a cabine vai ser destacada daqui de frente. A gente só desce tudo e encaixa do lado do símbolo Decepticon, que está bem no meio do tórax dele. Tendo feito isso, só baixar para frente uma mão, a outra, e esse é o modo robô de Bone Crusher. De altura ele tem aproximadamente 12,5 cm, ele é bem pequenininho. Para efeito de comparação eu tenho aqui o Bumblebee e dá para perceber que realmente não encaixa direito o visual. Parece uma coisa diferente porque realmente ele é uma coisa diferente. Ele não foi feito especificamente para a linha Classic. Essa arminha que a gente deixou de lado, na verdade, ela se desdobra dessa maneira e vem se tornar um pé de galinha. E o que você faz com o pé de galinha, você encaixa na mão dele e manda ele para a briga. Eu não sei como é que ele pode ir à guerra com um negócio desse, mas são coisas da raso. Muito bem, deixa o pé de galinha aqui na mão dele. O seu parceiro Scrapper é exatamente o mesmo molde, não há necessidade de transformá-lo. Apenas a coloração é que muda. Então vamos deixar de lado aqui. E a gente vai passar para o outro modelo, no caso o Hightower. Eles não são assim proporcionais um em relação ao outro. Se você olhar pelo tamanho das rodas, por exemplo, você vai ver que tem alguma coisa errada. Para você ter uma ideia da desproporcionalidade da linha Classic, olha só como eles são do lado do Mirage. E é meio estranho ver um veículo de construção desse tamanho do lado de um carro de corrida. Bom, por isso a gente releva, porque afinal a gente gosta dos brinquedos mesmo assim. Então vamos falar do Scrapper. Scrapper não, é Hightower. É normal misturar o nome de todos eles. O Hightower tem uma coisa interessante, que é esse guindaste. Ele é funcional, ele levanta, ele vai para os lados. E também ele se estende para alcançar coisas mais no alto. Ele também tem esse beliscador aqui, nhek, 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 na ponta. E se você reparar bem, ele tem um gancho aqui embaixo, que serve para levantar coisas muito pesadas. Ele é realmente um veículo de construção. A única coisa que, pelo menos eu me queixo, é que ele fica dançando que nem uma cobra o tempo todo, por causa dessa junção de trás e da parte da frente, que na verdade são as pernas do robô. Isso não foi muito bem resolvido, por isso ele fica fazendo assim, mas não chega a atrapalhar de fato. Bom, vamos à transformação. Transformação realmente começa destacando aqui o guindaste, desse descanso que ele tem aqui. E a gente aproveita e gira toda essa parte de trás, que compreende não só o guindaste, mas também essa cabinezinha que ele tem aqui atrás, gira tudo assim. Então a gente vai olhar deste ângulo. Tendo olhado deste ângulo, a gente puxa para fora, até encaixar aqui atrás, essa parte do guindaste. O mesmo vai acontecer com a cabine. Ela vai se encaixar aqui atrás. Essa parte sobressalente de cima, a gente abaixa, a gente coloca assim para trás. A gente já tem a cabeça dele que, preste atenção, não está centralizada. Essa partezinha roxa sobre a qual ela está presa, ela gira e fica aqui na frente. Deixa eu ver se a iluminação melhora assim. Isso. Essa partezinha roxa, ela gira para deixar a cabeça dele centralizada. Então a gente só dá um jeitinho assim no guindaste para ele ficar para frente. A mesma coisa acontece com a cabine. A cabine a gente abaixa assim, gira dessa forma a revelar a outra mão dele, que fica escondida aqui dentro. Os pés é facinho. Você primeiro separa. Esse descanso que ele tem para o guindaste, no modo veículo, a gente só levanta. E olhando assim de lado, a gente vem aqui, aqui na extremidade inferior. E separa desse jeito. A janelinha vai para frente e o resto vai para trás. Repete desse lado. E a gente tem então os pés dele formados. Esse é Hightower, no seu modo robo. Ele fica com essa desproporcionalidade, que é uma característica dos Constructicons. Esse super bração. Você pode balancear tirando essa garra daqui da ponta do guindaste e colocando talvez assim na mão dele. Fica um negócio, na minha opinião, fica mais legal. Ele de altura tem aproximadamente 12 centímetros. Também é um nanico. Deixa eu trazer de volta o Bambo Bi aqui, para perceber qual é o drama. E ele também é super articulado. Tem articulações de todos os jeitos. Todas que vocês já conhecem. A cabeça. Ele não move a cintura, como os outros. E ele tem esse problema que não é muito firme a articulação das pernas. Parece ser um pouquinho fraco. Então, a tendência é ele ficar abrindo as pernas. Ele ficar balançando para cá ou para lá. Não chega a ser um problema. A gente pode lidar com isso. E aqui o seu amigo Longhau. É exatamente o mesmo molde. Também não há necessidade de ficar transformando de novo. Então, vamos ao último modelo. Que é o Scavenger. Tem gente caindo aqui do lado. O Scavenger, ele já vem no modo robô na embalagem. Então, a transformação dele, eu vou mostrar o oposto. É claro. Primeiro, deixa eu dar alguns detalhes do robô. O robô, ele tem todas as articulações comuns. Rotaciona o braço. Ele tem o tec, tec, tec das pernas, que os outros não têm. O joelho dele funciona. E atenção que se você quiser deixar ele bem firme em pé. Essa pecinha preta tem que ficar bem presa aqui dentro. Porque senão ele fica indo para trás por causa do peso. Por falar em, atrás, ele tem essa verruga atrás do braço direito. Que se você quiser deixar mais charmoso, você deixa assim por cima do ombro. Fica um negócio legal. Ou então você simplesmente abre, deixa aparecer a cabeça do Devastator. Eles podem conversar. O Devastator pode ficar dando dicas para ele. Ou então só ficar vigiando a reta guarda para nenhum inimigo pegá-lo desprevenido. Não, monte de besteira. Ele tem, então, nesse braço ele tem a escavadeira. A escavadeira não sai do braço dele, fica firme. Tem esse movimento assim. Eu acho que ele tem um visual legal. Mais uma vez eu vou apelar para o nosso amiguinho Bumblebee. Porque, na minha opinião, o Scavenger, de todos os Constructicons, é o único que se encaixa melhor visualmente na linha Classic. Por causa do seu tamanho e tudo mais. Ele é maior do que o Bumblebee. A sua altura, no modo robô, é de aproximadamente 14,5 cm. Contando com as suas esteiras que ficam ao lado da cabeça. Inclusive, por causa das esteiras, ele não consegue virar a cabeça. Ele tem esse movimento sim, mas é impossível fazer isso. Tadinho. Você pode olhar para frente. É por isso que ele tem o movimento da cintura. Mas, então, deixa de conversa. Vamos ao que interessa aqui. E a transformação começa assim. Essa partezinha verde aqui de trás é uma tampinha. Você abre a tampinha, empurra com o dedinho a cabeça e ela se esconde aqui atrás. Detalhe que a tampinha não fecha direito com a cabeça dele aqui. Mas, a gente releva. Sem coisas da raso. Muito bem. A próxima parte a gente vai puxar para frente. Aqui a mão dele. Vai puxar até que a cabine fique sobre o peito dele. Da mesma forma, tem que ser feita com o outro braço. Nesse caso, a gente vai levantar lá no alto a escavadeira. A pá. Ok? E esse braço, para ele não ficar pendurado assim, a gente vai virar desse jeito. Vai colocá-lo. Ele fica só pendurado assim. Pendurado não, né? Ele fica recolhido. Vai ficar recolhido de forma a não ficar saindo para os cantos. Ele não tem nenhum encaixe. Ele fica mais ou menos assim mesmo. Essas partes de cima não tem nenhum encaixe. Elas ficam meio soltas. Bom, mas vamos continuar. Aqui, as pernas dele, a gente precisa girar para o lado oposto individualmente. Gira para o lado oposto. Certo? Aí a gente vai trabalhar nele assim. Tendo feito isso, a gente pode desencaixar todo o quadril dele, levantando as pernas dele para o ar. Nesse momento, a gente pode até levantar essa plaquinha preta que ele tem aqui. Essa plaquinha não tem serventia, de fato. Ela serve só para esconder um pouco as vergonhas dele. Então, ah, detalhe. Tem que abaixar o pezinho dele. O pezinho dele não pode ficar assim, não. Aí sim, a gente vem e joga tudo aqui assim por cima. Joga tudo por cima. Não tem muito modo certo, modo errado de fazer isso. Só precisa dar um jeito de encaixar tudo. De modo a, essa partezinha cinza, quando você destaca para fora, ela tem um encaixe logo aqui embaixo. Que é tipo um pininho verde. Então, você tem que fazer tudo de modo que essa pecinha cinza se encaixe no pininho verde. É a única coisa que você precisa fazer. Tendo feito isso, faz isso de um lado, faz isso do outro. Opa, estou fazendo do lado errado. Ok. Tendo feito isso, você tem o robô transformado. Acho que tem alguma coisa errada aqui dentro. Bom, na verdade ele não fica muito grudado, né? Porque ele é uma figura meio mal feita, vamos dizer assim. Ele tem alguns buracos aqui. Tem um buraco que mostra o seu mecanismo. Ele anda de lado e parece que a caçamba vai cair a qualquer momento. Eu costumo dizer que ele se transforma numa palafita ambulante. Eu não sei se esse veículo existe de verdade. Sei que tem a cabininha aqui na frente. A pá, ela funciona muito bem. Mas só de você mexer um pouco, ele já vai soltando tudo aqui, né? A pá abre aqui embaixo, porque é aquele movimento de pega a terra e solta tudo aqui embaixo. E enfim, ele se move por cima das esteiras, desse jeito assim. Bom, é bom para a criatividade, não é? Bom, ele no modo veículo, seja lá o que for isso, tem 8 centímetros de altura. E se a gente estender bem essa parte, ela não vai mais do que isso. Ele tem aproximadamente 16,5 de comprimento. Ok, eu vou trazer alguns amiguinhos dele aqui, esses que estão no modo veículo. Só para ter um look deles no modo veículo. E atentar para um detalhe que eles têm. Eles têm essa estrelinha, que isso é herança da linha Energon. Essa estrelinha, ela sai. Então, ela sai, ela destaca fácil assim. Então, ela é um artigo perfeitamente perdível, se você não tiver cuidado. Long Howl e o seu amigo Hightower, assim como Scrapper e seu amigo Bone Crusher, têm uma estrelinha. Já Scavenger não tem. Só que Scavenger tem o lugar onde encaixar a estrelinha. Então, você pode, em vez de quando, emprestar de um e colocar no outro. São o que dizem ser estrelas de Energon. E detalhe que esses lugares onde elas se encaixam, se você olhar bem com uma lupa, com uma iluminação muito boa, com uma vista assim examinada dez vezes. Você vai conseguir ver que tem o símbolo dos Decepticons emprateado lá dentro. É interessante, né? A raso poderia deixar essas coisas escondidas mais vezes nos nossos brinquedos. Pois bem, esses são os Constructicons no modo veículo. Temos dois aqui no modo robô. Você já conhece o Scavenger no modo robô. Agora a gente vai para uma parte que todo mundo gosta. O Scavenger vem no modo robô e os outros no modo veículo. Justamente porque é a partir disso que formamos o Devastator. Sugere-se que use os dois pretos para os pés e os dois verdes para os braços. Mas você é que decide. Só o Scavenger é que não tem jeito. Ele fica no meio mesmo. Então vamos lá. Aqui, Scavenger, a gente precisa juntar esse braço aqui contra o próprio braço, certo? E de forma a deixar esse pininho roxo apontado para frente, tá vendo? A gente vai colocar desse jeito assim, dobrando para frente, só para facilitar o resto da transformação. Mesma coisa com o braço da pata e um pininho roxo. A gente coloca para frente, só para facilitar aqui atrás. Aqui atrás a gente abre esse compartimento para esconder a cabeça dele daquele jeito que eu já mostrei antes. E fecha o compartimento. Aí puxa para trás toda essa esteira e deixa ela bem aqui, porque é aqui dentro que a gente vai trabalhar. Você precisa encontrar o jeitinho certo de puxar tudo assim para dentro. Porque olha, tem um pininho verde aqui que ele se encaixa num buraquinho que fica na parte preta do braço dele. Ok? Fica bem firme desse jeito. Mesma coisa acontece aqui, mas antes a gente vai levantar essa cabine e perceba, ela tem uma espécie de dobradiça que faz ela ficar bem acima do próprio braço. Isso é necessário para que quando a gente fizer esse movimento, ela fique bem centralizada. Aí localiza esse pininho em um buraco que tem na parte cinza do braço, vai encaixar direitinho assim. E aqui na frente a gente vai ter essa formação. Perceba que os pininhos, eles ficam bem na direção das dobradiças pretas. A cabine vai ficar centralizada bem no meio. Você pode reparar isso em relação ao símbolo dos Decepticons. Você vira sua janelinha para frente desse jeito. Aqui, um pininho cinza no braço se encaixa nesse buraquinho irregular aqui, dessa peça que carrega as esteiras. Encaixa nas costas desse jeito. Aqui a gente já pode abrir a cabininha para deixar o rosto do Decepticon de fora. Ok? Aqui embaixo também é muito simples. Recolhe os dois pezinhos. Todo esse mecanismo preto, ele tem que ser desencaixado assim para fora. Você ajuda com o seu dedinho aqui embaixo e puxa. Ele se desencaixa levemente dessa estrutura verde. Isso serve apenas para permitir esse movimento. Você empurra tudo para baixo e aparecer esse pino aqui. Aí você vai e aperta aqui dentro de novo a comparação de um pé transformado em um que não está. Eu vou fazer rapidamente aqui o mesmo procedimento. Ok? Empurra tudo para baixo até esse pininho sair. Aí você firma tudo, deixa tudo firme lá dentro. Ok? Ficam os dois pininhos aqui, os dois aqui em cima. Cuidado para o quadril não ficar solto. Deixa ele firme aqui. Esse é o tronco do Devastator. Vamos deixá-lo aqui por enquanto. Aí você começa com a escavedeira que você escolher para ser o pé. No caso, você levanta aqui a pá e coloca desse jeito assim. Vou deixar ela meio suspensa, porque depois vamos encaixar nesse buraco aqui da frente o pé dele. Aqui atrás, isso é o pé na verdade. Aqui vai ser a articulação do joelho. Aqui atrás a gente levanta essa haste, a gente estende completamente o pé de galinha. E se certifica que essa pecinha roxa está bem firme, bem encaixada, para que ele possa ficar assim. Ok? Isso aqui vai ser um pé. Vou deixar de lado por enquanto. Pega o guindaste, que vai ser o pé dele. Solta o guindaste em si, localiza esse pininho, fica na ponta do beliscador e encaixa aqui no buraquinho que tem do descanso do guindaste. Você gira assim, encaixa desse jeito. Ok? E deixa alinhado. Aí, aqui na frente, a gente precisa abrir tudo assim, como se fosse a transformação dos pés do robozinho. Também vai ser o mesmo procedimento para o pé do robozão. Ok? Então, certifica que está tudo bem firme. Aqui na parte posterior a gente tem o encaixe do joelho. Esse vai ser o pé dele com um guindaste. O braço feito de uma escavadeira é o mesmo procedimento. Você levanta aqui, deixa descansando desse jeito e o encaixe que tem logo aqui embaixo, apenas dá uma dobrada para ele ficar na parte de baixo do veículo. E o que antes eram os pés, aqui no outro veículo são os pés, que vão ser as mãos, só deixa mais ou menos assim. Está de acordo já. Deixa de lado. E, por fim, o guindaste que for o outro braço dele, só precisa abaixar aqui esse encaixe, desse jeito. Não precisa mexer, talvez só dá uma abridinha aqui no beliscador dele. Então, vamos ao milagre. Peguemos os dois pés e coloquemos assim. Assim, você vai e encaixa com firmeza o pininho roxo dentro do buraquinho. Cuidado para não desencaixar as coisas lá embaixo, porque senão ele escorrega mesmo. Coloca, vou colocar alternadamente, conforme dizem as instruções. Apenas para a gente ter esse visual de Devastator completamente formado. Ele, então, completamente feito. Tem aproximadamente 25 centímetros de altura, contando até aqui na par dele. Eu trouxe aqui para efeito de comparação o Megatron Classic. Eu percebi que o Devastator é um pouco mais alto, mas ele tem um visual muito incrível, assim, ainda mais com esse verde, que dá para ver de longe. E já que eu usei tanto o Bumblebee, vou usar de novo, só para você ver que covardia, né? Precisa de uns dois Bumblebees e meio para chegar na altura do Devastator. E ele é muito legal de brincar, embora você não possa ficar mexendo muito, porque ele solta com muita facilidade. Mas ele mexe os braços para frente, normalmente. Ele pode levantar aqui um pouco, assim. Você pode mexer nas mãos dele. Se você estiver usando um guindaste como braço, você pode soltar o guindaste em si, deixar ele solto e abrir aqui um pouquinho a parte da frente do veículo. Fica parecendo bastante com uma mão aberta, ok? Você pode fazer um efeito mais ou menos assim. Deixa eu usar a camiseta aqui para perceber como é que ele fica. E a cabeça dele se move, mas não dá para mexer muito por causa dessa plaquinha que ele tem aqui atrás, que no caso é a tampa da cabine. Aqui em cima também você pode mexer o pé dele. Ele tem esse movimento de rotação. E aqui no encaixe você pode usar como joelho. Então, ele fica uma figura assim, feroz, eu diria. Aqui se você tiver jeitinho, você pode soltar um pouquinho só essas rodas. E com jeitinho você pode até providenciar um cotovelo no braço daqui. Então, ele é um brinquedo muito legal de deixar pousado. Ele é bom para diorama. Eu mesmo já fiz pelo menos um. E esse é o devastador. Espero que você tenha gostado. A linha Classic. Espero que não tenha se encerrado com ele. Bom, não se encerrou com ele, na verdade. Ainda teremos muitas coisas legais em 2008. Mas, espero que não sejam assim reaproveitamentos de outras coleções. Mas, isso fica para um outro bate-papo. Espero que você tenha gostado do devastador. Assim como eu gosto muito dessa figura. E até em breve aqui na dinastiatransformers.com E até em breve aqui na dinastrage Société Radio-Canada.